Sim, eu vou que sou magista, pop em meu nariz, pinadinho, não me réle, não me toca, que sou mimada e correria, cachorra de grande porte, grá Não me réle, não me toca, que sou mimada e correria, cachorra de grande porte, grá Temos pedigree, coleira, cara Meu perfume cara, te ensuparam, te viram as garras